E aí, galerinha do YouTube! Tá chamando o Tarsizão aqui, o homem do Itabura! Chofé Moral por aqui, estamos aqui em Vitória da Conquista! Perdidinho, estava aqui tomando um café escondido, vem cá só cerrar o café do homem! Conquista da Gaia, não acontece a celebridade aí, ainda menos. Você tá vendo que as melhores celebridades pôs aqui no canal do Chofé Moral? Se inscreve, deixa o like nesse canal, galera! O homem aí tá carregado de giz, isso aí vai finalizar o contrato! Aparece o Faustão e o Bolsonaro aqui no canal do Tarsizão! Cê tá, dê! Chofé Moral, no amor, viu? Tamo junto sempre aí! Satisfação demais, mano! Galil, mano! E aí, meu povo! Acabamos de passar essa sua arana aqui! Sendo esses buraquinhos aqui, será que tem buraco? Será que tem buraco? Tadou! Fala com o fogo! Fala com a galera, vamos aí, né? Ó, tô vendo o buraco. Sua nana. Cachote quase vazio. Devamo, devamo, né? Aí vamos. Nós. Muita buraca agora, muita buraca com a peça. Olha aí como a região tá seca, né? Tem alguns bons dias aí sem chuveiro, né? É, gente, já passou aí. Tá perdi, tá funcionando. Olha só pra gente ter a gente fazendo pinta ali, ó. É? Aí tá de buraco, cara. Tem buraco demais, demais. O pessoal dá pra andar devagarzinho aí, hein? É, se ele dá pra andar, se ele não tem diferencial, não. Tá a pedreira aí. 40 janelinha aí, ó. No New Horizonte. Deixa eu... Como falou também, irmão, chofer das 40 janelinhas, chofer de ônibus. É os caras que mais pegam a mulher, esses caras. Puta, do chofer de ônibus, velho. É igual sabonete, é limpo e liso, né? Puta, do... É cheiroso e liso. É cheiroso e liso, né? É que o cara tem que escolher o que o buraco ele vai cair, né? É muito buraco. É muito buraco, ó. Vocês não tem noção. Um tanto de buraco é isso aqui. Isso aqui é a coisa que vem se arrastando há muitos anos, né? Não é o de hoje, não. Buraco que já vem se arrastando há um tempinho. Aí, eu indo na segunda, aí, vinte por hora. Entendeu, meu filho? Vai fazer o quê, né? Faz parte do show. Vamos que vamos. Vamos que vamos, meu filho. O que você ganhou do oito? Tá chegando, já, hein? Olha só, a testa não chegou nem quase chegando nessa situação. Tô aqui. Chegada da cidade, cheio de buraco desse jeito. Vamos lá, vamos lá. E aí 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 Eu não acabei de ir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e é uma coisa plantada ali não sei o que é o que é o que é isso é o best-on-do-me o cara aí é e aí e aí e aí e aí e aí no canal deixa seu like aí a fortalecer o canal aí para mim motivar a fazer mais e aí deixar o like valeu e aí 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 e aí